Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma nova oportunidade trazendo pra vocês direto de Goiânia, Goiás, a capital da moda. Inclusive, eu estou trazendo de uma loja que já é conhecida por vocês. Uma loja incrível, que trabalha com peças maravilhosas, até o plus size, né, Célia, que é o melhor de tudo. Eu tô falando pra vocês da Roadback, que fica na Via Goiânia, 44 Goiânia, Goiás. Célia, conta pra mim quantas peças lindas que você tá tendo. Amei sua nova coleção, amei você. Tá maravilhosa. E como que funciona pra comprar aqui? Quantas pecinhas que é o seu atacado? Nós enviamos mínimo de 10 peças pra qualquer lugar do Brasil. E o melhor é que pode ser peças variadas, né, Célia? E peças, gente, a partir de R$35, né, então tem uma variedade aqui incrível de bermudinhas, jaquetas, vestidos, calças, crópedes, até o tamanho... Não, tem de tudo, né, amiga? Até o... Você falou pra mim que trabalha até a grade 54? Isso, no momento até o 54. Gente, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês do que a Célia me contou. Você falou pra mim que daqui mais ou menos dois meses ela vai estar trabalhando até o 60. Sim. Ai, já amei, gente. E o melhor de tudo é que tá cheio de modelos maravilhosos e vocês vão conferir no corpo e eu sei que vocês adoram. Já capricha no like. E aí E aí Aqui na Hotback você encontra peças lindíssimas a partir de R$35,00. Por exemplo, os shortinhos que eu e a Célia, o que nós estamos segurando é só R$35,00 no atacado. Amiga, lembrando que o atacado aqui é maravilhoso. Dez pecinhas variadas aqui na loja já se torna atacado, tá? Grade completíssima que é o melhor de tudo. No vídeo de hoje eu trouxe as nossas duas modelos, né? A Evelyn, tamanho tradicional, e a Drica que é o nosso tamanho plus. Ó, vou começar aqui com a Drica que é o plus, gente, maravilhosa. E tem um detalhe pra te contar. O que a gente tá te mostrando aqui, que é essa calça, nós temos ela também no tamanho que serve pra Evelyn. Ah, é a mesma, inclusive. Gente, elas estão usando a mesma calça, maravilhosas. Então dá uma referência aí pra elas, né, Célia? De tamanho tradicional, tamanho plus. E qual que é o preço? Ela sai do R$38,00 ao R$44,00, ela sai R$55,00. E do R$46,00 até o R$54,00, ela tá saindo R$75,00. Nossa, mas tá maravilhosas. A Evelyn, inclusive, ela tá vestindo também uma jaquetinha aqui da sua loja, né? Sim. Então você tem variante de cores também? Sim, eu tenho algumas opções de cores. Essa tá saindo no PMG, ela sai R$65,00. Você tem jaquetinha no plus também ou você ainda não fez? Temos também no plus, no G, GG e Extra G. Maravilhoso, gente. Então preço espetacular pra vocês. E tem peças lindas demais, ó. Só dá uma olhadinha aqui em cima, Léo. Só dá um spoiler. As meninas vão colocar no corpo, tá? Mas vocês vão ver peças maravilhosas aqui na loja HODBEC. Vem aqui, amiga. Você tem que conhecer essas peças maravilhosas. O meu anúncio foi que aqui tem peças a partir de R$25,00. Pode chegar perto, Léo. Aqui não tem peças a partir de R$35,00. Aqui tem peças a partir de R$25,00, que é este topper maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Olha aqui a marquinha na lateral. Não, mas ele é muito rico. A hora que eu vi, eu falei, não, Célia. Quero mostrar, porque ele tá lindo demais. Só custa R$25,00. Ela fez aqui uma combinação. Você pode jogar a jaquetinha. Eu, inclusive, vi que ali dentro você fez isso. Você jogou a jaquetinha por cima. Fica maravilhoso. R$25,00. Olha essa pegada aqui também. Gente, agora pro carnaval. Isso aqui vai bombar. Você jogou isso aqui com uma bermudinha, um shortinho. Fica show. Ó, com mais uma opção de calça pra vocês, né? Eu fiquei encantada com isso aqui, ó. Eu achei ele puro luxo. Ele tá saindo quanto? Esse tá saindo R$60,00. Amei. Achei ele maravilhoso, Célia. Maravilhoso. Eu achei essa manguinha aqui, bufante, luxuosa. Apenas R$60,00. Gramatura excelente. Um toque totalmente diferenciado. Agora, o ar da graça também se dá aqui, ó. Esse tá rico. Tá muito diferenciado. Esse aqui sairia quanto? Esse sai a R$50,00. Eu tenho ele do PP até o G. E o legal é que tudo aqui... Você tem grade, né, Célia? Inclusive, você tem grade também dos topper? Tenho, sim. Esse aqui tá saindo do P até o GG. Ele tá vestindo do R$38,00 até o R$52,00 de busto. Sim. E o precinho, R$25,00 também. R$25,00 e ele pode estar sendo vestido também como biquíni. Além do top, dá pra vestir como biquíni também. É verdade, é verdade, gente. Maravilhoso. Uau pra essa peça. Vamos começar aqui com a Evelyn, porque tá maravilhosa. Amei este cropped. Lindíssimo. Mas o ar da graça também, meu amor, se deu essa calça. Ficou uma calça muito bonita. É uma calça que veste impecavelmente bem. E é aquela calça que dá com tudo, né? Você vai vestir aí com várias possibilidades. E vai estar maravilhosa. Olha o encaixe dela. É uma calça que tem um encaixe muito perfeito. Bolsinho nas laterais. E eu gosto muito, gente, que a hardback, ela trabalha muito aqui, ó. Olha o metalzinho personalizado. Ela sempre agrega valor nas peças. E eu acho que isso enriquece bastante. Quanto sai esse look da Evelyn? A blusinha, eu tenho ela só tamanho único hoje. Ela tá saindo a R$30,00. Ok. E a calça tá saindo a R$65,00. Eu tenho ela do P ao extra G. Ela vai vestido 36, 38, igual ela tá vestida, até o 48. Uma referência da Evelyn, gente, é que o tamanho da Evelyn é tamanho 38, ok? E temos a nossa Drica, que tá linda também demais. Amei essa calça. Essa calça, ela tem bastante Destroide. Ó, nós temos bastante Destroide. E ela tem uma pegada jogger, mas ela não é jogger. Foi a Drica que deu ali uma ajeitadinha nela embaixo, só pra ficar mais estilosa. Essa daqui, você tem ela na grade? Ela tem da grade do R$46,00 ao R$54,00. Essa aqui é a nossa queridinha, gente. É a calça Mon, no 100% algodão. É a nossa calça mais vendida na loja. E ela sai? Ela sai a R$75,00. Maravilhosa. Eu pedi pra Célia voltar pro vídeo. Falei, Célia, agora você fica aí no seu lugarzinho, meu amor, porque eu vou te apresentar como modelo. Porque ela também está usando o look aqui da loja. Ó, ela e a Evelyn estão usando o mesmo look. Isso é muito legal, porque a gente trouxe duas referências pra vocês. É um look muito maravilhoso. Veste impecavelmente bem. Achei lindo. Atrás, ele também é impecável. Vestiu impecavelmente bem. Eu acho que essa é a palavra. Costura, excelente acabamento também. Textura, gramatura do tecido muito bem feito. Muito bem acabado e muito bem escolhido. E claro que a gente não pode também deixar de lado a nossa calça, né? Essa calça é um estilo mais tradicional, não é, Célia? Isso, essa é a mesma calça mão, só que ela tem o detalhe no bolso, que é um bolso faca, né? Tem uma pincinha na frente e é mais básica, sem rasgo, sem destroy. Ela é jeans, mas ela tem uma pegada que remete ali ao social, né? Mais tradicional. Ela é linda. E qual é o preço dessas peças que nós acabamos de apresentar e a grade também? Ah, tá ótimo. Essa daqui, ela é do P até o GG. Ela vai sair a R$75,00. Sim. A calça, ela é do 46 ao 54, sai R$75,00 também. E temos outras opções de cores também das calças, tá? No destroy e no outro jeans também. Você tem geralmente em três lavagens, não é? Geralmente duas ou três lavagens. De duas a três lavagens. Só pra vocês terem uma noção também, volta a dizer que a nossa modela Evelyn veste tamanho 38 e você, Célia? Eu visto 44. Maravilha. Que trem linda é esse, amigas? Tá lindo demais, tá bonito demais. Eu acabei de falar aqui e falei, gente do céu, que looks bafônicos. Esse vestido, inclusive, eu achei ele assim, a cara da riqueza. Maravilhoso. Super elegante. Sofisticado. Amei. Amei demais. Achei chique mesmo. Essa fenda aqui, eu acho que deu o ar da graça nessa peça. Eu achei que colocou ela uma peça muito chique, muito rica. Bem sofisticada, tá? Sempre lembrando que a roadback tem os melhores preços pra vocês diante do acabamento que o lojista traz. Célia, apresenta a sua grade e o seu valor desse vestido. Esse vestido, ele é do P ao G, PMG. Ele sai a R$75,00. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, você aí do outro lado vai conseguir ter uma margem bem poderosa, tá? Em cima da peça. A nossa Drica, ela tá colocando mais um look aqui pra vocês. E, gente, a gente não poderia finalizar de jeito nenhum um vídeo como esse sem mostrar, né, na nossa Plus, a jaqueta. Até porque esse mercado pede demais. Eu sempre recebo pedidos de pessoas pedindo jaqueta voltada pro tamanho de vocês, né? O tamanho Plus. Maravilhosa. Dá pra vocês verem. Tanto que a Drica ficou linda. Precinho, Célia? Ela sai no GGG Extra G. Ela sai R$80,00. Lembrando que a Drica veste o tamanho 52, ok? Gente, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, eu não poderia de jeito nenhum finalizar aqui com vocês sem mostrar esses looks babadeiras. Maravilhoso. São dois vestidos lindos. Eu quero começar aqui mostrando pra vocês a nossa Plus, tá? Que tá, assim, um arraso. Aquele jeans mais sequinho. Veste super bem impecável, né? Ah, tem uma coisa pra te contar. Olha aqui atrás, gente. Que impecável. Ele tem, né, um zíper bem reforçado aqui atrás pra ajudar a vestir melhor. Certo, Célia? Certinho. E temos também esse vestidinho. Ele tá muito boneca, não tá? Tá super menininho. Gente, ele tá muito lindo. Não, ele ficou uma bonequinha na Evelyn. Maravilhoso. Amo esse estilo. Eu acho ele super elegante. E eu achei que deu o ar da graça aqui no nosso vídeo. Esse sairia quanto hoje aqui na loja? Esse é PMG. Ele sai a R$50,00. R$50,00. Gente, acabamento impecável. Chega aqui de pertinho, Léo. Só pra mostrar aqui pro pessoal o acabamento da peça. Eu sei que vocês gostam de ver bastante. É uma delicadeza. Olha aqui embaixo. Uma riqueza, né? Célia, agora eu quero mostrar as variantes daquela bermuda que a Drica tava, né? Nós temos essas variantes. Isso. Ela é do 46 ao 54. Essa peça que eu tô segurando, ela tem elastano. Porém, a que ela tá usando ali, ela não tem elastano. Porém, elas vestem a mesma numeração. Se a pessoa usar um 46, vai dar um 46 sem elastano ou com elastano. Foi até bom a gente pegar, porque eu senti que aqui atrás, ó, ela tem... Tem o elástico também. O elástico. Todas elas? Esse modelo, sim. Dá mais conforto, não dá? Dá mais conforto. Veste melhor, né? É um estilo mais socialzinho também, mas... Essa aqui tem os destroyed, né? Pra dar aquela sofisticada. Qual o precinho? R$50,00. Maravilha. Pessoal, vamos lembrar o precinho? O vestido da Drica é apenas... R$60,00. Ele veste do 46 até o 54, esse modelo. Certo. Evelyn? PMG, R$50,00. Maravilha. Pessoal, eu acho que ficou muito claro pra vocês que a loja trabalha, assim, completíssima, né? Trouxemos duas modelos em vídeo pra provar pra vocês que sim, roadback arrasa. Tem pra todos os estilos públicos e gostos também. Eu trago os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores já estão aqui no time da Poli. Eles vão enviar pra você em qualquer lugar do Brasil, através de transportadoras, correios e excursões na 44, tá? Célia, pagamento? Fix ou transferência? Fácil. Tranquilo, né? Gente, muito obrigada. Capricha no like. Vou deixar tudo relacionado ao lojista aqui na descrição. Se você não me segue ainda no Instagram, ó, nesse momento eu vou deixar aqui e vou linkar também lá no link da descrição pra vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Célia, por me receber, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.